Essa é a Multipisos e dá uma olhada que sorra um grande e bonito, mais de 300 tonalidades de pisos para você escolher à vontade. As principais marcas, consultores de vendas e técnicos de instalação próprios e altamente qualificados, que isso é muito importante. 10 anos de garantia na mão de obra, mais um grande diferencial para você. O preço é bem competitivo, eu tenho certeza que você vai gostar, vai fechar um grande negócio, tem muitas facilidades de pagamento, eles aceitam o ConstruCard, cartão de crédito, boleto bancário, cheque, enfim, o interessante é você vir negociar com a equipe que está te esperando em dois endereços. Tem na Avenida Paraná 1137, em frente ao Walmart, no Cabral, o telefone de lá é o 33525499 e aqui no bairro Rebouças, na Desembargador, Westphalen, 1401. O telefone dessa loja é o 3019-6919, tem estacionamento nas duas lojas e o site que é muito bem elaborado, entra lá, multipisos.com.br. Olha, solicite um orçamento, eles vão até você, vão tirar as medidas e eu tenho certeza que a sua casa, a sua empresa, tudo vai ficar nota 10. Aproveita a oportunidade aqui com a Multipisos, você não vai se arrepender.